O Unigran Europa é a primeira faculdade brasileira A faculdade brasileira, credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Simplificando para significar mais. Mais do que equilíbrio, queremos ser também equipe, equidade, equação. Valores que contam muito sobre a forma como iremos construir as próximas décadas. Seguimos adiante com você em equilíbrio. Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Hoje, temos aqui um jornal Metro para poder falar um pouquinho sobre tudo o que vem relatado na edição desta manhã. Sim, esse jornal deve estar aparecendo aqui para vocês. Mas saiu na edição da manhã. A gente já tem uma outra edição circulando agora, no finalzinho da noite, porque como eu já falei aqui, o jornal Metro é distribuído gratuitamente nos grandes centros de circulação. Estações de trem, estações de metrô, normalmente onde tem muita circulação de pessoas, você pode pegar ali o seu exemplar. Assim como a edição mais enxuta, a edição mais curta, ou como a gente fala aqui, a Short Edition, do Even Standard. E outros jornais também. Normalmente, eles são todos gratuitos, você não precisa pagar por eles. E eles vêm com bastante informação dentro. É notório dizer que nem todo dia você vai encontrar informações ali que realmente vão mudar a sua vida. Depende da pessoa, claro, depende do momento que você está vivendo. Mas, de uma forma geral, eles trazem sim um bom apanhado daquilo que está acontecendo no Reino Unido. Não só na capital londrina, mas em todo o Reino Unido. Às vezes, até informações sobre a Europa, uma coisa ou outra que está acontecendo de maneira internacional, Estados Unidos, Brasil, inclusive. E para quem vive aqui no Reino Unido, nada melhor do que ficar informado com o que está acontecendo aqui. Coisas que mexem no seu bolso, coisas que mexem com a vida da sua família, que podem impactar diretamente no seu trabalho, no seu aprendizado. E, por que não, no seu aprendizado do idioma, do inglês. Então, a gente sempre recomenda que, se possível, se você faz essa travessia de um ponto para outro dentro da cidade, se você tiver acesso, pegue um. Se você tem um inglês bom, você vai conseguir ler fácil o jornal Metro. E se você não tiver um jornal, um jornal, não tiver um inglês bom, você vai conseguir ler bastante coisa também, porque ele tem um vocabulário bem simples para que qualquer um possa ter acesso. Ao contrário do que a gente pensa, nem todo britânico tem um inglês na ponta da língua. Tem muita gente aqui que fala errado, né? É comum a gente ver ingleses falando errado. É como a gente vê no Brasil muitos brasileiros falando português errado. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Mas vamos lá. Chega de mais mais mais, vamos às notícias. Eu confesso que hoje eu andei folheando aqui o jornal e ele está um pouco pobre de informação, né? Alguns dias são focados em determinado tipo de coluna. Por exemplo, hoje ele traz muita informação aqui ainda sobre o Oscar, né? Que vai acontecer em breve. E ele também traz uma coluna de moda. E como eu não sou especialista de moda, eu vou passar direto desse ponto. Porém, a moda aqui hoje toma bastante parte do jornal. Então, eu vou passar direto dele. Eu vou direto aqui para a parte da capa. Vocês vão ver a capa aqui. Já está aqui no ar para vocês poderem ver a capa. Aqui fala basicamente de duas notícias. A primeira delas é algo bem trágico. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês. É sempre importante a gente mostrar. Fala de uma double tragedy, ou seja, uma dupla tragédia numa família. O que aconteceu? De ontem para hoje, a polícia informou, os jornais, as televisões informaram que houve um crash, uma batida de carro muito violenta em Wales, no país de Gales, como a gente chama em português, e tirou a vida de cinco jovens. É isso mesmo que está escrito aqui, cinco jovens. Minto, eram cinco jovens que estavam dentro do carro, entre as idades de 21 até 28 anos, pelo que está escrito aqui, e uma das vítimas que tinha 21 anos, deixa eu só ver aqui o nome dela, a Eve Smith. Esse era o nome dela. Ela veio a falecer, junto com outros três ocupantes do veículo, que saiu da estrada, perdeu o controle. Ainda não se sabe se teve algum problema envolvendo o álcool, com quem estava dirigindo, ou o que motivou o acidente, qual foi a causa. Mas, de qualquer forma, o carro saiu da estrada, colidiu, e três pessoas morreram, entre elas a Eve, que está aqui na capa. Essa moça de chapéu, essa moça linda de chapéu aí. Bom, tragicamente, por que o jornal Trágico é trágico? Porque em 2015, a irmã dela também sofreu um acidente de carro e também veio a falecer, num evento muito semelhante. Porém, no caso da irmã dela, em 2015, já foi comprovado, depois da investigação, que foi sim devido ao motorista, né? O motorista estava alcoolizado, suspeita de drogas também, foi confirmado depois que ele usou algum tipo de entorpecente. E foi essa a causa dele perder o controle do veículo e ocasionar a morte da irmã, que se chamava Shanna Doyle. Ou seja, em 2015, a família perdeu, esses pais, né? A família inteira, que não são só os pais, tem avô, tem tio, amigos, né? Perderam uma pessoa e agora perderam a segunda pela mesma causa. Então, realmente, é uma coisa muito triste, né? A gente abriu o jornal logo na capa e ter esse tipo de notícia. Mas comoveu bastante gente aqui, justamente por esse fato das duas terem perdido a vida com um acidente de carro e de maneira tão trágica. Muito provavelmente, esse segundo acidente também tem o envolvimento de álcool. A matéria aqui do jornal vem trazendo, frisando bastante isso. A Eve Smith, que morreu agora, né? Nesse meio de final de semana. Eu tô falando meio de final de semana, não é porque eu não sei a data não, tá? A data tá aqui. É porque o que aconteceu foi tão trágico, num lugar tão ermo. O Wales, né? O país de gás é um lugar que não é assim. Tirando o centro, você tem áreas que são muito rurais, né? Você não tem muita gente circulando por lá. Então, você tem uma ideia, consta aqui no jornal, na matéria, que a população encontrou e visualizou o acidente muito tempo antes da própria polícia chegar lá. Ou seja, daqui tá dizendo quase 24 horas. Imagina que aconteceu essa tragédia, né? O carro com três pessoas mortas, duas pessoas presas nas ferragens, tá? E a população teve que ajudar porque a polícia só conseguiu chegar lá horas e horas e horas depois. Quase 24 horas depois. E acredite, o Wales tem um sistema de informação, né? De ajuda, de polícia, ambulâncias, muito rápido. Às vezes até mais rápido do que aqui em Londres. E mesmo assim, aconteceu deles ficarem... Os dois que sobreviveram, estão no hospital em estado grave, ficaram presos por várias horas nas ferragens. Então, quer dizer, é realmente trágico esse tipo de situação. Então, eu vou passar aqui para as outras notícias. Essa vem frisando, né? Como eu falei, logo na capa. Teve uma comoção geral aqui dentro dos jornais, da televisão. É importante a gente falar disso porque sempre levanta a luz vermelha, né? Para os nossos jovens, né? Para os mais idade também, né? A gente às vezes acha que não faz diferença beber uma taça de vinho e sair dirigindo. Principalmente para nós brasileiros que estamos e temos nosso cérebro meio programado para dirigir no Brasil, na mão contrária. Quando a gente pensa que a gente... Tem muita gente... Eu vejo muito isso com amigos. Aqui eu vou abrir um parêntese para a minha opinião pessoal. Eu vejo muito com amigos que falam... Ah, não, eu estou acostumado. Já dirijo aqui há vários anos do lado oposto, né? Do lado esquerdo. Para mim já não faz diferença. Mas ele dirigiu anos e anos e anos no Brasil do outro lado. Seu cérebro está treinado para aquilo. Quando você vai fazer determinadas voltas, determinadas curvas na estrada, o seu cérebro ainda te joga para o lado errado. E se você tiver um pouquinho a mais ali fora da sua atenção normal, algo que um copo de vinho é suficiente para poder sim te tirar, né? Segundo a ciência, está aí provado, não sou eu que estou falando. É sim possível que você cometa um acidente ou faça uma infração. Às vezes não veja um sinal vermelho. Não porque você quer, óbvio, mas por um descuido. Por, de repente, a influência do álcool ou de alguma outra coisa. Às vezes não é nem uma substância tóxica. Mas você está cansado, com muito sono. Então, acidentes como esse, que comovem toda a sociedade, pelo menos aqui, e trazem esse levantar de bandeira vermelha para a gente parar e prestar atenção um pouquinho mais no trânsito. No Brasil, até pouco tempo atrás, era a maior causa de morte. Já não é mais. Agora, no topo, está a violência doméstica. Mas é o segundo ali, infelizmente, disputando com a violência doméstica o maior índice de mortes no Brasil. Mata mais do que guerras como a da Ucrânia. Muito mais, mas de longe mais. Então, levanta, assim, uma bandeira para a gente poder prestar atenção. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, mas olha. Ocupa aqui o jornal inteiro, está vendo? Página toda. Vem falando o que aconteceu, quem eram os jovens que faleceram, quem que está no hospital. Enfim, vem falando um monte de coisa. Eu não vou entrar muito profundo, porque não adianta que a gente também ficar especulando e falando do que aconteceu. É importante a gente lembrar que levanta, sim, uma bandeira vermelha e que a gente tem que ter atenção no trânsito. Inclusive, falando em trânsito, nessa quarta-feira, amanhã, a gente traz aqui uma convidada super especial, que vai estar fazendo parte agora do nosso jornal, do nosso TV Londres Notícias, que é, que é... Vai ter que assistir amanhã para poder descobrir quem é. Tá bom? Amanhã você vai ter aí uma colunista nova, uma colunista que vai trazer um monte de informação. Eu posso dizer que é sobre trânsito, que é sobre como dirigir aqui na Terra da Rainha. Quem será? Vai ter que descobrir. Vai ter que ficar aí amanhã para poder descobrir. Se você já souber, digita aí, comenta aqui no chat para a gente poder confirmar se é ou não. E quem sabe a expectativa para amanhã aumenta ainda mais. Bom, seguindo, a outra informação que eu queria trazer aqui para você, que também está na capa, é exatamente a do nosso querido Boris Johnson. Sim, ele está de volta às manchetes. E dessa vez, até tem dominado aí a manchete da última semana, né? Ele que participou do Partygate, né? Aquelas festas que foram feitas em Down Street, né? Na sede do governo britânico, aqui em Londres, quando estava imposto o lockdown. Ele se reuniu com várias pessoas, o que era proibido por lei. Lei que ele mesmo sancionou, ele mesmo que colocou em prática. Ele era o primeiro-ministro na época. E agora ele está de volta porque ele... Só explicando antes de falar o que ele fez, e já explicando ao mesmo tempo, para todo ex-primeiro-ministro é concedido um privilégio, uma espécie de honraria, para poder eleger ou sugerir algumas pessoas que serão nomeadas cavaleiros. Com certeza você já viu o que é ser nomeado um cavaleiro real, né? Um cavaleiro aqui, no caso, antes era da rainha, agora do rei, né? Que é aquele ato, aquele ritual que é feito dentro do Palácio de Buckingham, onde a pessoa, como um reconhecimento por seus feitos, ela entra para a ordem dos cavaleiros reais, né? Então ela vai até o palácio, ela é recebida pela rainha na época, agora pelo rei, ou por um representante dele, normalmente é o príncipe herdeiro, ou alguém da linha de descendência direta, e tem todo aquele procedimento com a espada, né? E tal, toda aquela festa bonita, enfim. Então o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, ele recebe essa honraria de poder, mesmo sendo ex, mesmo ele tendo saído, ele recebe essa oportunidade, esse privilégio de indicar algumas pessoas que, na opinião dele, mereçam esse privilégio também, né? Essa honra de ser nomeado cavaleiro ou dama, né? Quando a mulher é uma dama real, né? Então quer dizer, sei que parece jogo de xadrez, mas não é não, tá? São costumes britânicos aqui, cavaleiro, o knight, e a dama, o dama, né? A dama. Bom, e o que acontece? Ele teve a oportunidade de criar uma lista, o Boris Johnson, onde ele coloca nada mais, nada menos, que o seu pai. Sim, ele nomeou o próprio pai para ser cavaleiro. Não dizendo que o pai dele não mereça essa honra. Mas, convenhamos, né? Imagina um político com a imagem do Boris Johnson, que já saiu do governo sobre toda essa controvérsia. Vocês devem lembrar que ele saiu de lá quase que removido, né? O pessoal chegou a chamá-lo de palhaço aqui, né? Boris the Clown, né? O Boris o palhaço. Então, quer dizer, ficou uma situação bem complicada para ele na época da gestão, principalmente quando ele saiu, como ele enfrentou o lockdown. Ele foi muito perseguido por isso e com razão em vários pontos, tá? E agora ele acha que o pai dele merece essa honraria. Ainda que ele mereça. Fica uma coisa um pouco difícil até deixar a palavra aqui para poder trazer para vocês. Mas não soa bem. Vamos colocar desses termos, né? Não soa bem você, como ex-primeiro-ministro, que tem a oportunidade de indicar pessoas que tiveram feitos de bravura, que contribuíram realmente para mudar para positivo a vida das pessoas. E você vai lá e indica o seu pai. Como eu disse, nada contra ele, mas fica uma coisa um tanto estranha, 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 estranha. E ele teve, ele, ele, normalmente, essa lista é de 15, 20 pessoas que o ex-primeiro-ministro pode indicar. Ele colocou 100 nomes, entre eles o do pai. O do pai está entre os 10 primeiros, para você ter uma ideia. E assim, o pai dele, para quem não conhece, ele é um grande, a gente chama de político de retaguarda, né? Ele é aquele político que não aparece. Ele é membro do Partido Conservador desde sempre, desde pequenininho. E manipula, não, mas trabalha ali, o que a gente chama, na parte de trás mesmo do governo, com a sua influência, né? Ele tem alguma influência, nunca foi um político assim, da frente, mas tem sim a sua influência. Mas, não tem nada ali que a gente possa falar assim, poxa, ele realmente mudou a vida dos britânicos com essa lei, mudou a vida das pessoas fazendo isso, implementando esse serviço. Não tem. Tirando as contribuições dele dentro do próprio partido, não há muito o que dizer. Então, quer dizer, se fosse uma medalha de honra para cavaleiros do Partido Conservador, eu acredito que seria mais do que justo. Mas, o ato de nomear alguém cavaleiro, né, do Império Britânico, né, da realeza, envolve muito mais, certo? Pelo menos é o que eu penso e eu acredito que a maioria das pessoas também pensam. Se serve de consolo, é muito provável que o pai dele não receba essa honraria, porque existem vários critérios que determinam quem será eleito, quem será realmente condecorado com essa honraria. Então, assim, não é que a gente vai torcer para que ele não seja, mas fica realmente uma situação tanto constrangedora para um político que o próprio Boris Johnson, sim, fez coisas muito importantes aqui dentro do governo dele, né, da gestão dele quando ele era primeiro-ministro e também quando ele era prefeito de Londres. Tem, sim, muita coisa boa que ele fez. Não vamos jogar o trabalho dele na terra, né? Mas atitudes como essa talvez sejam, no mínimo, desnecessárias. Então, Boris, fica aí a nossa opinião, isso sim, a nossa opinião aqui sobre o jornal de hoje. Como eu falei, o jornal de hoje, ele está um pouquinho escasso em informações, tá? Tem falando muita coisa sobre o Oscar ainda, fala aqui sobre algumas, o mercado de aluguéis, casas e aluguéis, né? O mercado de casas e aluguéis, muita gente está falando que está abaixando muito o preço da casa. Eu não vi isso em lugar nenhum. Tudo bem, assim, algumas pessoas realmente têm confirmado que o preço para quem vai comprar casa está mais baixo, mas para quem vai alugar está subindo cada vez mais, principalmente aqui no centro de Londres. A gente vai entrar com mais detalhes nesse assunto muito em breve, mas não hoje. Até porque vai estourar o nosso tempo aqui. Mas, de qualquer forma, fica essa dica, fica essa reflexão para você. Para que o preço do aluguel suba, basta ter mais gente procurando aluguéis, alugar casas. E é exatamente o que está acontecendo. Como o público ficou com pouco dinheiro, como vocês sabem, o preço das hipotecas, das mortgage, subiu muito e as condições de juros e tudo mais aqui do país devido a todo esse cenário econômico com a influência do pós-pandemia e da invasão da Ucrânia e tudo mais, com a inflação muito alta, o número de procura de compradores por casas novas praticamente despencou. É quase impossível para a maioria do público comprar a sua casa própria hoje aqui no Reino Unido. Com isso, o preço da casa vai cair, porque tem menos gente procurando casa. Em contrapartida, esse público que estava procurando comprar a casa própria, agora vai querer alugar a casa, certo? Eles vão começar a procurar mais, ou seja, o preço do aluguel começa a subir. Já aqui em Londres sobe sempre, nunca diminui. E agora está nessa ascensão louca. O jornal menciona aqui que chega a ter áreas que o preço subiu quase 20%. É muita coisa, é muita coisa se você parar e falar qualquer economista, você vai ver que é muita coisa. Nem precisa ser economista, basta você morar de aluguel que você vai perceber isso. Bom, então a gente fica por aqui. A gente não vai estender muito essas notícias. O jornal realmente hoje vem falando de outros assuntos que não são pertinentes para a gente. Muita fofoca, ele tem realmente essa parte de fofoca. Como eu falei, parte de moda, casa, tratando aqui de como redecorar a sua casa, enfim. Informações que não são tão relevantes aqui para o nosso dia a dia. Ok? Bom, muito obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Deixe seus comentários aqui no nosso chat ou na parte de baixo aqui da rede social onde você está assistindo. Provavelmente você está assistindo isso no nosso canal do YouTube ou no nosso canal de televisão dentro do app aí para o Brasil. Então, de qualquer forma, eu agradeço a sua audiência, seja onde for, seja em qual rede social você esteja assistindo. Você que é um dos nossos milhares de telespectadores da TV Londres e do TV Londres Notícias. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico por aqui e agora a gente vai com mais notícias. O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site www.unigran-europa.com Olá, olá! Muito boa noite! Eu sou Vanessa Gonçalves e trago para vocês mais algumas notícias no dia de hoje, nesta terça-feira. Notícias que foram assunto no Brasil, no mundo e aqui no Reino Unido. E eu vou começar trazendo uma notícia da monarquia por aqui. Todo mundo gosta de ouvir as notícias sobre a monarquia. Vamos falar, então, sobre as adaptações que estão sendo feitas pelo rei Charles III lá no castelo de Windsor. Embora o rei já tenha declarado que nunca teve um forte desejo de morar lá, principalmente por conta do barulho dos aviões que passam ali pela região voando para o aeroporto de Heathrow, o rei parece ter mudado de ideia nos últimos meses e está ocupando alguns espaços lá no castelo e colocando a sua marca única na propriedade da falecida rainha Elizabeth. Trabalhadores foram vistos enfeitando ali os apartamentos privados da rainha e, enquanto isso, alguns funcionários guardavam alguns dos pertences da rainha e traziam muitas peças de arte e antiguidades favoritas da nova monarca, que é o rei Charles III. Tudo começou um pouco antes da morte da sua falecida mãe, quando o rei Charles, na época ainda príncipe Charles, passou a pernortar algumas noites no castelo com o objetivo de passar um tempo de qualidade com ela. No terreno, o rei Charles também vem expandindo suas credenciais ecológicas. Novos pontos de carregamento de carros elétricos estão sendo instalados em vários pontos da propriedade em Winton e milhares de novas mudas foram plantadas. Winton é o maior e mais antigo castelo habitado do mundo e foi o lar de reis e rainhas inglesas por quase mil anos. É uma residência real oficial e abriga cerca de 150 pessoas quando se hospedam em ocasiões cerimoniais e oficiais. A rainha Elizabeth gostava tanto de lá que passou a maior parte dos fins de semana em seus apartamentos na ala superior, com vista para o quadrilátero na frente e o rose garden projetado pelo príncipe Filipe na parte traseira. Os apartamentos são privados e raramente vistos pelo público. E ainda aqui no Reino Unido, centenas de farmácias comunitárias podem fechar devido ao aumento do custo de vida nos últimos meses. O contrato mais recente assinado entre as farmácias e o NHS aqui da Inglaterra e o governo para financiar essas farmácias comunitárias não é mais adequado para o propósito comparado ao aumento do custo de vida por aqui. No início, a abertura das farmácias comunitárias era algo que se esperava que se fosse existir por longo tempo, mas com o aumento do custo de vida desde medicamentos até a energia, tornou-se cada vez mais difícil sustentar e pagar as contas. As farmácias comunitárias que estão espalhadas por toda a Inglaterra são empreiteiras privadas que recebem a grande maioria de sua receita do NHS. Um contrato de cinco anos foi fechado com o NHS e o governo da Inglaterra em 2019, mas os farmacêuticos dizem que não é páreo para o aumento dos preços atuais. As farmácias não têm financiamento para se manterem à tona, pois ficam com um contrato que não leva em conta nenhuma inflação ou custos de vida. A organização estima que em 2015, 800 farmácias fecharam definitivamente e apenas 100 novas abriram, e estima-se que ainda 600 podem fechar ainda este ano. Muitas pessoas que dependem desse serviço estão apreensivas e na esperança de que as coisas comecem a melhorar para que as farmácias comunitárias não cheguem ao extremo caso de serem todas fechadas. E se você mora aqui no Reino Unido, você já percebeu que o clima ultimamente está extremamente gelado, principalmente nos últimos dias, assim como nós já havíamos noticiado algumas semanas atrás. As previsões dizem que a neve significativa atingirá algumas áreas ainda no dia de amanhã. Enquanto isso, o escritório de meteorologia adverte que as condições podem, em algumas áreas aqui do Reino Unido, se transformar em uma grande tempestade de neve. Essas, na verdade, são as últimas atualizações do clima, já que as temperaturas devem cair para menos 15 em algumas regiões. Aletas amarelos já foram emitidos para grandes áreas aqui do Reino Unido que terão neve e estado de aleta nas estradas, trens e ônibus que estão definidos para serem afetados. Até 40 centímetros de neve podem atingir a Escócia nesta semana. A maior parte da neve cairá nas próximas 24 ou 36 horas no sul do país de Gales e no sul da Inglaterra. Amanhã, as principais preocupações estão no sul e no sul do país de Gales e noroeste e leste da Escócia. Na quinta-feira, a maior parte do Reino Unido está coberta por alertas meteorológicos de neve ou gelo. E uma outra notícia que também foi assunto no dia de hoje é que países da Europa vão começar a cobrar pela entrada de turistas já no ano que vem, em 2024. Um novo tipo de documento vai passar a ser exigido de visitantes que não precisam de visto para entrar em alguns desses países do grupo, que é uma zona livre de circulação que abrange a maioria dos países da União Europeia, além da Islândia, Noruega e Suíça. A medida vai valer para cidadãos de 63 países, incluindo o Brasil. O documento deverá ser solicitado pela internet e terá validade de três anos ou até o fim da validação do passaporte apresentado pelo viajante. Será cobrada uma taxa de 7 euros e a autorização prévia deverá diminuir as filas e o tempo de passagem pela imigração. Todo o processo será eletrônico e, segundo a Comissão Europeia, o sistema será capaz de ajudar a detectar e diminuir o crime e o terrorismo e impedir a imigração irregular. E entre as notícias do mundo está a notícia de um avião da companhia Southwest Airlines que partiu de Havana com destino a Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, que foi forçado a retornar ao aeroporto José Marte, em Cuba, no último domingo, depois que o motor teria pegado fogo após se chocar com pássaros. Imagens de celular publicadas nas redes sociais mostraram a fumaça na cabine enquanto os passageiros respiravam por meio de máscaras de oxigênio. Pelo que se pode ver, foram momentos extremamente assustadores. A iluminação de emergência dentro do avião foi acesa e os passageiros precisaram deixar o jato por rampas de emergência. Imagens divulgadas pela publicação cubana mostram os caminhões dos bombeiros ao jogar água no motor número 2 do Boeing. De acordo com os passageiros, três estouros foram ouvidos quando o jato ainda estava no ar e, em seguida, saiu uma fumaça escura de um dos motores. A empresa informou que não houve feridos graves e que todos os passageiros estavam em segurança no solo em Havana. E eu vou ficando por aqui com as notícias de hoje, mas nós nos vemos amanhã e você fica agora com as notícias do esporte, com ela, Mara Deróz. A Unigrã Europa, a primeira faculdade brasileira cadenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigrã Europa. Inscreva-se em unigrãeuropa.com Unigrã Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite para você que nos acompanha nesta terça-feira. Aqui hoje estamos com o Beuletim Esportivo da TV Londres Notícias. E terça-feira é dia de quê? Dia de Liga dos Campeões. E tem bola rolando aqui na Inglaterra. A equipe do Chelsea e do Thiago Silva, que está lesionado, recebe o Dortmund em busca da virada na Champions. Derrotado por 1x0 pelo Borussia Dortmund na Alemanha, o Chelsea joga sua sobrevivência na Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, no jogo de volta das oitavas de final em Londres. Os Blues investiram pesado em contratações na última janela de transferências. Foram em torno de 680 milhões de euros. E o novo proprietário do clube, o americano Todd Buelli, cruza os dedos para manter as esperanças de título na principal competição europeia. O seu time de estrelas lhe perdeu por pouco em Dortmund e quer a virada, jogando em Stamford Bridge hoje à noite para tentar voltar aos trilhos da temporada. Desde o jogo de ida, foram duas derrotas e uma vitória no campeonato inglês, onde o clube se encontra em uma situação incômoda, ocupando apenas a décima posição. Por sua vez, o Dortmund vem de uma série de dez vitórias consecutivas em 2023, o que permitiu à equipe alcançar o Bayern de Munique na liderança do campeonato alemão. Mas, se nada está decidido no mata-mata entre Chelsea e Borussia Dortmund, o suspense é menor no outro jogo de volta, das oitavas desta terça-feira, entre o Benfica e o Brugge. Os encarnados, como se dizem, lideram com tranquilidade o campeonato português com oito pontos de diferença para o Porto, enquanto os belgas têm uma vantagem de dois gols construídos fora de casa no jogo de ida há três semanas. O time de Lisboa mantém, assim, o bom momento vivido na fase de grupos da Champions, a qual terminou invicto e na liderança em uma chave com gigantes, como o Juventus e o Paris Saint-Germain. Já o Brugge não é mais o mesmo que surpreendeu na primeira parte da temporada, ao acumular uma série de maus resultados que levaram à demissão do técnico Karls Rofentz, substituído pelo Scott Parker. Uma classificação aí dos belgas às quartas de finais, hoje à noite, seria realmente uma façanha. Então, eu posso até trazer para vocês agora o jogo do Chelsea, que está em campo. Acabaram de começar o jogo contra o Dortmund aqui no Stamford Bridge. trazer o placar aqui ao vivo, nesse exato momento, são 23 minutos jogados do primeiro tempo, e ainda continua 0x0 no placar. Lembrando que o Chelsea perdeu a primeira por 1x0, e ele precisa ganhar o jogo aqui no Stamford Bridge. E também, nesta quarta-feira, amanhã, nós teremos aí o Bayern de Munique, que vai receber o PSG, também pelo confronto de volta pelas oitavas de final da UEFA, aqui na Champions League, às 17h, horário de Brasília, no Alliance Arena. No jogo de ida entre as duas equipes, os bávaros levaram a melhor sobre os franceses, e venceram por 1x0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Kingsley Coman. O Bayern de Munique agora precisa apenas de um empate em casa para se classificar às quartas de final da Champions League. Além disso, o gigante da Baviera também busca manter o 100% de aproveitamento nesta atual edição da competição de futebol do clube europeu. Pela fase de grupos da Champions League, o Bayern de Munique venceu todos os jogos e terminou em primeiro lugar da chave C, com 18 pontos somados. Diante do PSG, o técnico Julião Nagelsmann deverá entrar em campo com força máxima, nesta quarta-feira, no Alliance Arena, com a maioria de seus jogadores à disposição. Os únicos desfalques do Bayern de Munique são o goleiro Manuel Neuer e o zagueiro Lucas Hernandes, que estão se recuperando de lesões e seguem sem previsão de retorno. Já o PSG, foi numa entrevista coletiva hoje, o técnico Christopher Gaudier afirmou que Neymar desfalcará a equipe do PSG contra o Bayern de Munique. Ao ser questionado por alguns dos jornalistas sobre a condição física atual do brasileiro, o treinador confirmou que não existem chances para o atacante entrar em campo contra o Bayern nas oitavas de final da UEFA Champions League. A lesão mais recente de Neymar ocorreu no dia 19 de fevereiro, quando o PSG venceu o Lille por 4 a 3 de virada no Parque dos Príncipes, jogo que ficará marcado aí na campanha, caso a equipe parisiense confirme o favoritismo no título da Liga UAL. Com apenas 4 minutos do segundo tempo, após um gol e uma assistência, Neymar torceu o tornozeiro direito na queda após disputar uma bola com o Benjamin André, o brasileiro deixou o campo chorando e demonstrando bastante dor. A lesão ligamentar no tornozeiro direito é a mesma lesão sofrida pelo atacante brasileiro na Copa do Mundo no Catar, disputada em novembro de 2022. O Paris Saint-Germain emitiu uma nota oficial informando que o atacante Neymar vai passar por uma cirurgia no tornozeiro direito e deve ficar fora dos gramados por um período de 3 a 4 meses. O craque brasileiro fará um procedimento cirúrgico em Doha, no Catar. Segundo o clube francês, a equipe médica da equipe recomendou a operação de reparação ligamentar a fim de evitar um risco de recorrência. No outro jogo, o Tottenham recebe o Milan também nesta quarta-feira, às 17h, horário de Brasília, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na ida, a equipe italiana venceu os ingleses por 1 a 0 e possui uma vantagem em busca de uma vaga nas quartas de final da maior competição europeia. Bom, vamos lá. Temos uma notícia muito boa para o futebol feminino, principalmente para as brasileiras. O Brasil quer ser sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. O governo brasileiro pretende apresentar a candidatura para o país sede da Copa do Mundo do futebol feminino de 2027. E essa informação foi dada nesta segunda-feira pela ministra do Esporte, Ana Moser. Segundo a ministra, a proposta está em construção entre o governo e organizações do esporte, como a Confederação Brasileira de Futebol, ou a CBF, como é conhecida, e a sede do Mundial é definida pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Ela diz que estamos conversando com os parceiros, com a CBF, desenhando aí uma possibilidade de o Brasil pleitear a sede da Copa do Mundo de 2027. Vamos fazer esse movimento para tentar trazer a Copa do Mundo para o Brasil. Diz ela aí, acrescentou, em entrevista dada à IBC. Ana Moser foi a entrevistada desta segunda-feira num programa de televisão do Brasil, onde destacou que a proposta de sediar a Copa do Mundo feminina faz parte da estratégia para estruturar o futebol feminino no país. Entre as iniciativas, estão ampliar o número de campeonatos, promover a inclusão de meninas no esporte, criar locais de treinamento e medidas de proteção para as atletas durante a gestão. A Copa do Mundo deste ano, de 2023, será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto, na Oceania, com jogos na Austrália e Nova Zelândia. No total, 32 seleções vão competir pela taça. O Brasil estará na competição e buscará o inédito título. A equipe comandada pela sueca, Pia Sandasch, faz parte do grupo F, ao lado da França, Jamaica e de um time que já foi definido. Encontra a seleção estreará no Mundial no dia 24 de julho. Voltando aqui para a Inglaterra, vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, da única liga de futebol amador brasileiro fora do país, a Las Américas Ligas. Começou aí neste sábado, a primeira competição do calendário anual da Las Américas Ligas, se chama La Premier 2023. Foram seis jogos na primeira rodada, que contou com a torcida para animar e a brilhantar ainda mais a competição. Na Arena 1, a equipe do União Brasil venceu o Rezenha Futebol Clube por 3 a 1. O Tasmania FC perdeu por 2 a 0 do Borussia London, enquanto o Fenix City e Brazilian Boys não saíram do 0 a 0. No campo 2, o Vapo venceu o Loja por 2 a 1, enquanto o City venceu por 2 a 0 o Cruzeiro London. No último jogo, o Tasmania Zane perdeu por 3 a 2 do Brazilian FC. A segunda rodada acontece neste sábado, a partir das 17h, na Bridgestone Arena. Nós, lógico, esperamos todos vocês lá. Por hoje, nós ficamos por aqui e nos vemos amanhã neste mesmo horário. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Tchau, es Press. Tchau, esслênbal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto